E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é mais um de história. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. O panetone é uma iguaria tipicamente natalina, que nada mais é do que um pão doce com aroma de baunilha recheado de frutas secas. Entretanto, a origem é um tanto quanto misteriosa, existindo uma diversidade de lendas por aí. A teoria mais conhecida sobre a origem do panetone ocorreu na cidade de Milão, durante a Idade Média. Sendo criada por um padeiro chamado Tony, com o objetivo de impressionar o dono da padaria, que era o pai da moça que ele estava apaixonado. Uma outra lenda é de que Tony estava trabalhando até tarde da noite, e acabou se confundindo e adicionou uva passas, que era para uma torta, no pão doce. Ele ficou muito chateado e tentou consertar o pão, adicionando frutas cristalizadas e outros ingredientes. No outro dia, seu patrão chegou e ficou impressionado com o que Tony havia feito com o pão doce. Sendo assim, homenageou o rapaz, dando o nome de Pane de Tony, que em português fica Pão de Tony, que logo virou Panetone. Mas ainda há outra versão, que é o seguinte. Na corte de Ludovico, o Mouro, entre 1494 e 1500, em um dos natais, a sobremesa foi queimada ao ser assada. Sendo assim, um dos empregados na cozinha, chamado Antônio, havia preparado uma massa com sobras de ingredientes que pretendia levar para casa. Sem outra opção, ofereceu sua massa para servir como sobremesa para a corte. A sobremesa foi tão apreciada que Ludovico perguntou qual o nome da iguaria. O jovem Antônio, chamado para responder a pergunta de Ludovico, disse que a sobremesa não tinha nome. Então, Ludovico resolveu chamá-lo de Pane de Tony, dando origem ao nome. Devido à importância do pão, em 2005 na Itália, foi criada uma legislação especificando o que é um verdadeiro Panetone. Pois além da tradicional receita de Panetone à base de frutas secas, o Panetone também ganhou outras versões, como a de chocolate, conhecida como chocotone, recheado com sorvete, Panetone trufado, entre outros. Os ingredientes do tradicional são farinha, sal, açúcar, ovos, nata, frutas cristalizadas, com no mínimo 20% da massa total, aromas naturais e fermentação natural. O Panetone chegou no Brasil após a Segunda Guerra Mundial, pelas mãos do empreendedor Carlos Balduco. O produto era pouco difundido em São Paulo, mesmo tendo uma grande comunidade italiana. Sendo assim, Carlos iniciou com a produção artesanal, até que em 1962, abriu uma fábrica em Guarulhos, para que houvesse uma produção industrial e para todo o Brasil. Além disso, houve a criação das famosas latas natalinas que invadiram as casas dos brasileiros. E é isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais uma história. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e fora isso, vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.